Forró de Frote Eu tinha um carro na régua e com a bala cheia de som Andava todo atrasado, aplitos dentro do corpo Pra não ficar a pé o meu amor Vim meu jumento com a carroça e o paredão E todo dia eu tô levendo Quem não me queria pra querer In on, in on, que onda meu irmão Jumento com a carroça puxando o paredão In on, in on, brigado meu ro-ro Eu estourei na mídia, o seu neto inovou In on, in on, que onda meu irmão Jumento com a carroça puxando o paredão In on, in on, brigado meu ro-ro Eu estourei na mídia, o seu neto inovou Eu tinha um carro na régua e com a bala cheia de som Andava todo atrasado, aplitos dentro do corpo Pra não ficar a pé o meu amor Vim meu jumento com a carroça e o paredão Todo dia eu tô levendo Quem não me queria pra querer In on, in on, que onda meu irmão Jumento com a carroça puxando o paredão In on, in on, brigado meu ro-ro Eu estourei na mídia, o seu neto inovou In on, in on, que onda meu irmão Jumento com a carroça puxando o paredão In on, in on, brigado meu ro-ro Eu estourei na mídia, o seu neto inovou Olha o forró de fronte, aê Pra tocar na paredinha sem noção Olha o forró de fronte, aê Paredão, bimboço Meu parceiro Diego Hito O paredão cabuloso O meu baracujá Paredão, beniferro Paredão, as novinhas Vinícius, trece ali Londres, eles estão Forró de fronte Forró de fronte No som dos paredes Oh, o forró de fronte, aê Rapado do C.B. de Azaray Elite C.B. de Deus Emigão, emigão, no Maranhão Olha o forró de fronte, aê Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu barato e brilhar por qualquer carro A cara ponta, a história e também minha cela Os rapes dizem multa, dizem, tô sempre velho Mas quando eu quero ser raquejado aí derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista, solto no modo capa louca E manda boi Manda boi Abra a porteira, solto o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser, bim de cinco, arroba o meu cavalo é testado E beber, beber da boi Manda boi Abra a porteira, solto o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser, bim de cinco, arroba o meu cavalo é testado Logo de cerveja Caminhão de oração O paredão de grau de São Miguel Ele que buscasse as mistérias Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu barato e milhar por qualquer carão Pra cada porta, a história e também minha cela Os atletas do é mundo, a dizem, tô sempre velho Mas quando eu peço em raquejado aí derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista, só no moto, capa louca E manda boi Manda boi Abra a porteira, solto o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser, bim de cinco, arroba o meu cavalo é testado E manda boi E manda boi Abra a porteira, solto o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser, bim de cinco, arroba o meu cavalo é testado O vovoo O vovoo O vovoo A regnão das novias O vovoo Maracujá M&M Multimarcação M&M Multimarcação M&M Portung E se liga, você achou que eu tava com outra Eu vou embora, campo pra te dar uma vida boa E com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez, é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez, é discussão o tempo inteiro E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Essas amigas puttiane, eu vou pegar também Essas amigas puttiane, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Essas amigas puttiane, eu vou pegar também Essas amigas puttiane, eu vou pegar também X-AC-D E se liga, você achou que eu tava com outra Eu vou embora, campo pra te dar uma vida boa E com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez, é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez, é discussão o tempo inteiro E se eu tiver solteiro, não vai ter mais jeito Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Essas amigas puttiane, eu vou pegar também Essas amigas puttiane, eu vou pegar também E espere os cedês O repertório novo do Fahop em fronte Meu parceiro Fak, tem depósito de bebidas M.H.I.Portz Desse, jovem, elite, história Olha a pega, olha o swing, olha a batida Meu parceiro Fabrício, tá nobre, grifos lá em Fortaleza Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o teu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia A música nova do Fahop em fronte É pra mexer com o coração Estoura essa daí, lobão O maior comunicador do Brasil Eu adoro receber suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo era tudo que eu queria Você chegou de um jeito que chamou minha atenção Bateu na porta certa, entrou dentro do coração Acordo todo dia com saudade de você Mando uma mensagem, meu amor, quero te ver Em vez de com o beijo eu já curo a saudade Quem dera que esse beijo durasse a eternidade Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o teu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Só pode faltar, só pode faltar, só pode faltar E manda uma mensagem de bom dia E manda uma mensagem, meu amor, quero te ver Em vez de com o beijo eu já curo a saudade Quem dera que esse beijo durasse a eternidade Eu seria feliz Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Sou de Vinigal Em nome de A3, entretenimento Das Garcia Que é esse John Belinda Story Meu parceiro Chico Cabineiro Da Rabazade da Trinca Da de Fortaleza Na-dana-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mais uma! Mais uma! Música nova no fond, cônca-aê Vira cima pro mundo Iola-b lá-b 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 Ficou na mira da metalhadora dela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada, não tá nem arreca nada, você vai se abaixodar Ficou na mira da metalhadora dela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada, não tá nem arreca nada, você vai se abaixodar E olha a bala, olha a bala, e olha a bala, não vai atirar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, tá, 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 tá E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, não vai disfarar E olha a bala, e olha a bala, tá, 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 tá Ficou na mira da metalhadora dela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada, não tá nem arreca nada, você vai se abaixodar Ficou na mira da metalhadora dela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada, não tá nem arreca nada, você vai se abaixodar Olha a bala, olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, tá, 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 tá Rafael Almeida lá de Palhão Nesson Chico Camereveiro, Elito Estorio Baracacones E Nova Céu de Palmos Ferros, Lava Jata Tríquica Sônia Virigal, Brasil Garcia Em nome de A3G Tretenimento Olha o forró de prochaê, estoura na mão A bala O forró de prochaê, o forró de prochaê, o som dos maridos O Fiat Dima do meu parceiro Coutinho Vai começar o desafio foi lançado Para as novinhas que descem até embaixo Ou aumentar o volume do paredão Para sentir o medirávito, meu som, olha Tá tudo preparado, pode começar Porta na pegada que as novinhas vão dançar Olha, não tem pra ninguém não, é muita pressão A brincadeira na frente do paredão Olha que chama a morena, olha que chama a lourinha Na frente do paredão, ela desce em pira e fica Chama a morena, olha que chama a lourinha Na frente do paredão, ela desce em pira e fica Olha que chama, 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 olha que chama Chama, chama, olha que chama Ela desce em pira e fica Chama a morena, olha que chama a lourinha Na frente do paredão, ela desce em pira e fica Vai começar o desafio, foi lançado Para as dovinhas se descem até embaixo Vou aumentar o volume do maridão Para sentir o médio grávido Meu som molhada, tudo preparado Pode começar, bota na pegada Que a jovem que a mão dança Olha, não tem pra ninguém não É muita pressão, a brincadeira na frente do paredão Olha que chama a morena, olha que chama a lourinha Na frente do paredão, ela desce em pinique Chama a morena, chama a lourinha na frente do paredão Ela desce em pinique, olha que chama a magrinha Olha que chama a lourinha na frente, ela desce em pinique Olha que chama a morena, olha que chama a lourinha Na frente do paredão, ela desce em pinique Forró de fronte, forró de fronte, o som dos paredões É pra botar no paredão Olha, falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei o tênis e comecei a correr É sexta-feira, o celular já tá tocando Não resiste, cai na barra Não resiste, cai na barra Com a galera me ligando Deu o virote de novo Deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas já vem, é pra todo mundo me pulou Deu o virote de novo Deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Seis horas já vem, é pra todo mundo me pulou Olha, falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei o tênis e comecei a correr Comprei o tênis e comecei a correr É sexta-feira, o celular já tá tocando Não resiste, cai na barra Não resiste, cai na barra Com a galera me ligando Deu o virote de novo Deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Seis horas já vem, é pra todo mundo me pulou Olha que deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Olha que deu o virote de novo Seis horas já vem, é pra todo mundo me pulou Meu parceiro Voltecocha Meu parceiro Lola Digital Leandro Grava Suiz O Clube do Maranhão Meu parceiro Zé do Brejo Meu parceiro Vitor de São Bernardo O nome dela é Sônia Vítica Galera Massa Focoseira do Maranhão Forró de frutas Forró de frutas Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Olha lotado de mulher Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão Hoje a mulher anda tá noidinha pra beber Pode abastecer E pode abastecer E bota a cinturinha que é você Olha que pode abastecer Olha que pode abastecer Hoje tô pagando o camarote tá lotado Cheio de gato e cabeçadeiro tem casado Hoje a bagaceira Vamos soltar o véu Vamos surar essa cana Uma cama de copé O meu camarote tá lotado E tá lotado, tá lotado de mulher Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão Olha que o meu camarote tá lotado E tá lotado, tá lotado, tá lotado de mulher Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão Olha que o meu camarão E tá lotado, tá lotado, tá lotado de mulher Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão E pega pouco o camarão Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Botado de mulher Botado de mulher Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão Hoje a mulher Tá lotado, tá lotado, tá lotado de mulher E bota a cinturinha que é prozinho Olha que bota a bachizinha Olha que bota a bachizinha Hoje tô pagando o camarote tá lotado Cheio de gatinha Tem solteiro, tem casado Depois da bagaceira Vamos soltar o véu Vamos surar essa cana Uma cama de copé O meu camarote tá lotado E tá lotado, tá lotado, tá lotado de mulher Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão Olha que o meu camarote tá lotado Olha que bota a cinturinha Todo mundo pegou do jeito que a gente quer E pega pouco o camarão Eu passei o João de Vieira de São Paulo Galera massa, forrozeira, show O maridão cabuloso Meu passei o Cézinho do Pai do Caboso O Rô do Rô e o Paredão O Paredão de Ferro O Paredão Zeus O Paredão do Rô L.L. Paredão O Paredão Bandomeiro O Paredão de Ferro O Paredão do O Paredão O Paredão do Carvalho O Paredão das Ferro O tapinha na ponta do vovô Ela balança a direção ali, malandro E vai O tapinha na ponta do vovô Ela balança a direção ali, malandro Essa vai sonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, olha que vai sentar Vai sentar, vai sentar Você vai sentar, você vai sentar Vai, Fosa Coréi Pots, o menstruado de Otara Maredão Gomes, o estético é andro Faga de Posse Vidas, R.R. Cabelos Estética E você vai sentar, você vai E quem o menino vai te pegar Eu tô pedindo agora, tomada de outra, do outra menina Agora você vai sentar O tapinha na ponta do vovô Ela balança a direção ali, malandro Vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai senta, vai senta Agora vai sentar, olha que vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Você vai sentar O do Cedês Gina Cedês Daniel Cedês de Fortaleza Júnior Cedês do Sergipe Paga a pegada no swing Guilherme Barros J.B. Mortado do Norte S.J. Elite Story O Paredão das Novinhas Terreira da Espiota Diego no Churrasco Lourdes Soares Nutri do Vale É só Forró de fronte Forró de fronte É o parceiro Fabrício do Queijo Bates sozinho, bem coladinho Bates safado, diz caralinho Bates sozinho, bem coladinho Bates safado, diz caralinho Mas elas gostam de causar Com seu sorte Muitos acham que é lugar Com seu bebinho E elas gostam E elas gostam E elas gostam Eu não tô nem aí, tô vindo de olhar Pô para bunda, la, pô para bunda Pô para bunda, la, pô para bunda E o Marcelo de Pau dos Terros R.D.S. Sênes Meu parceiro Lucas Grugel Moral de Iracema E tá só aqui, eu brinco lá de O cara safado, diz cara de Tá só aqui, eu brinco lá de O cara safado, diz cara de Tá só aqui, eu brinco lá de Tá no sapato, diz cara de Tá só aqui, eu brinco lá de Tá no sapato, diz cara de Mas elas gostam de casar Com o seu sorte, muitos As quer lugar do seu perfil E elas gostam, e elas gostam E elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar O José de Piu Piu do Palio Forroze Sonho de Avidigal, Darcio Garcia Afez em preta e meia O Paredão São Francisco O Paredão Mimus Paredão das frutas Com o impacto Chegou o vaqueiro rico Chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do rico Chegou o vaqueiro rico, olha, chegou Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico Forró de frote, forró de frote O som dos palestrões O Fiat de Rimaldoa, o Paredão Curitá E na cidade é de carrão e na fazenda de cavalo Eu sou o vaqueiro, só que eu tô estourando Chegou o fim de semana, a gente gosta da na suína Jovem mulher bonito, olha que aqui na minha mesa A banda tá tocando, olha, capricha no valor A barra vai ser grande que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, olha, chegou Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico Chegou o vaqueiro rico, chegou Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico Olha, chegou, 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 chegou Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico Meu parceiro Valmezoado pronto, suízo Meu parceiro Jornpeiro E na cidade é de carrão e na fazenda de cavalo Eu sou o vaqueiro, só que eu tô estourando A cidade é de carrão e na fazenda de cavalo Eu sou o vaqueiro, só que eu tô estourando Chegou o fim de semana, a gente gosta da na suína Jovem mulher bonito, olha que aqui na minha mesa A banda tá tocando, olha, capricha no valor A barra vai ser grande que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, olha, chegou Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do rico Olha, chegou, 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 chegou Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico Chegou o vaqueiro rico, olha, chegou Olha que a mulherada doida bebe na boca do rico O meu parceiro Ingo Pinguim Meu parceiro Danissão, meu parceiro Alex Viracopo E Saria Finesa Ora meu parceiro Graves Cidês Sonha Pintigal Forró de fronte Forró de fronte O meu sonho do seu marido O vaqueiro estilo Gapaloka Meu parceiro Marcelo Vaqueiro Olha a coisinha Eu tenho uma coisa pra falar Olha que eu acho que a senhora vai gostar Olha que eu terminei o meu namoro Mas o meu coração agora tá com a nova dona Sem essa que eu não vou me preocupar Olha que eu saio todo dia em qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é barra Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei E minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei E minha atual é melhor do que a ex Um dia tudo mais deve ter sido uma coisa que eu não ac认 E minha atual é melhor do que a ex Minha atual é melhor do que a sua sto E minha atual é melhor do que a ex Quando tô esforçada ela me calma, quando me dá minha nova namorada é parra. Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei, e minha atual é melhor do que a ex. Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei, e minha atual é melhor do que a ex. Ô mãe, tô em a cagota, e tombe, e tombe, e tombe, e tombe, e tombe. Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei, e minha atual é melhor do que a ex. Sonha, vitigal, meu parceiro, volta e coxa, F3, entretenimento. Bora, meu parceiro, já sou maia, F3, entretenimento. Eu passei, eu volto e danadão, ô danadão das cabeças. O médium grave tá batendo, e tombe, 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 e tombe. Tocou controle na mão, eu só vou me dar o som, se você tocar no chão, de longe ou tobe, e no toque do seu maridão. Olha, me longe ou tobe, e no toque do seu maridão. Tocou controle na mão, eu só vou me dar o som, se você tocar no chão, e tombe, 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 O médio grave tá batendo e tô com controle na mão Eu sou por meitar o som, se você tocar no chão O médio grave tá batendo e tô com controle na mão Eu sou por meitar o som, se você tocar no chão De longe eu toque no toque do seu paredão Olha de longe eu toque no toque do seu paredão Olha que tal de desce, desce, olha que tal de chão, chão, chão Tal de desce, desce, tal de chão E vai Lourinha no chão, Lourinha no chão E vai Lourinha no chão E vai Lourinha no chão E vai Lourinha no chão Lourinha no chão Lourinha no chão Meu parceiro Abraus Cidês, meu parceiro André Cidês Jonathan Cidês, meu Patrick do Lava Jato Lava Jato do Patrick Equipe do Chefe de Morada Nova Meu parceiro Wilson, meu parceiro Rodrigo Equipe do Cachaça do Espinho Equipe do Zipioca Fomode, 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 fomode O som dos paredes Com o seu barco Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe porque te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me vou ver Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô lá tudo tudo Eu vou ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Não chore agora e não deixe ter Ela tem sua roupa Tem o seu olhar Se eu te conheço Você vai me enxergar Se eu deixe ter exclusivo Ela tem o do mesmo A morte tá aí com a moça do espelho Ou que eu só te trocaria Sua roupa Ou que eu só te trocaria A paredinha, pai, filho Meu parceiro, o bachim O bom é bom Equipe, bora pro fronte Equipe, se dê fronte Ô, seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro E se voar porque te traí É verdadeiro A lá em segundo Toda minha compreensão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe porque te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me vou ver Eu sou louco Eu tô largando tudo E pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai, não chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua roupa Tem o seu olhar Se eu te conheço Você vai me enxergar Seu bicho é exclusivo Ela tem o do mesmo A morte tá aí com a moça do espelho Ou que eu só te trocaria Eu sou louco Ou que eu só te trocaria Equipe, os gachaça do espinho Galera, massa, forrozeira, show Meu parceiro Cristiano, guarda do Marião Meu parceiro Lucas Bragra Francisco do Queijo Meu parceiro Renato, todo mundo é que o sertanejo Essa é uma F3 Um cabalete, dois bar e dois cabalete do Felipe E eu morava no império Era o cara pobre, disposto, trabalhando Queria o esquema, mas era o pobre, coitado Tudo que eu tinha era só um gol panado Pensado de sofrer De ser virado Botei um paredão pra botar no gol panado Um pobre, coitado Do interior Agora pegou a flor A parigueira e pega a flor E arregaça o sol Bota ele pra falar Dentro do meu gol panado Arrói e olhei pra arregaça o sol Que não tem complicação Pode embargar a barra Que eu levo meu paredão Arregaça o sol Bota ele pra falar Dentro do meu gol panado Arrói e olhei pra entrar Arregaça o sol Que não tem complicação Pode embargar a barra Que eu levo meu paredão Eu morava no império Era um cara pobre De susto, trabalhando Queria o esquema, mas era o pobre, coitado Tudo que eu tinha era só um gol panado Cansado de sofrer De seu filhão De seu filhão Eu dei o paredão pra botar no gol panado O pobre, coitado Do interior Agora pegou a flor A parigueira e pega a flor Arregaça o sol E arregaça o sol E botar ele pra falar Dentro do meu gol panado Arrói e olhei pra entrar Arregaça o sol Que não tem complicação Pode embargar a barra Que eu levo meu paredão Estouro essa daí, lobão O maior comunicador do Brasil Forró de fã tal vivo Para meu parceiro Lucas Lujão de Laceira E nosso parceiro de todos os fãs Lavazado Fabrica Fabrício Danobre Griffith Sônia Vinigal A3 entretenimento Tássio Garcia Olha que eu tô de Hilux SW4 Aparigueira e Tô o rei dos contratos Eu tô de Hilux SW4 Aparigueira e Tô o rei dos contratos E rodam aro 22 A galinha fica no carro Estou no meu paredão Ela sobeu na boca Na noite eu vou sair A Sofia e a Valesca Eu vou chegar com os outros SW4 Aparigueira e A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Apargueira e A Sofia vai E a Valesca vai E vai descendo vai É no banco de trás Olha que vai sentando o rai Vai descendo o rai No colo do papai É no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 O preto do papai Carreira e Carreira e Carreira e Carreira e Júnior de Jorzeiro do Norte M, M, Monte Marca Olha que eu tô de Hilux, SW, K, Paparigueri Olha que eu tô de Hilux, SW, K, Paparigueri Olha que eu tô de Hilux, SW, K, Paparigueri Roda um arro 22, a minha fica louca Arrasando o meu paredão, é super na doca A noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando no SW, Quarto Preta E a Sofia vai, a Valesca vai Retrada SW, Quarto Preta do Papai A Sofia vai, a Valesca vai E vai descendo, vai, é no banco de trás Vai descendo, vai, vai quicando, vai O colo do papai, é no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai Retrada SW, Quarto Preta do Papai Meu parceiro Felipe da Bíblia de Russas Pizzaria Veneza Show Chico Cabeleneiro DJ Riquelme Show O caminhão de ouro Carreta treme, treme, carreta do sabor Meu parceiro Marco, produção de todos os ferros Diego Ceres, Diego Ceres Sempre grava e liberta do norte Forró de fronte, forró de fronte O som dos paredes Eu passei no Renézinho de horizonte Equipe, bora pro fronte Eu sou raqueiro vaidoso Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro vaidoso Eu sou raqueiro sonhador E sonho com minha morena Porque foi meu primeiro amor O meu papel e o seu cavalo Está de bem cascado De tanto correr no mar Eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o bolso deu Quando abriu a ponteira No papel ele entrou Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E disse a minha filha Só casco em rei Eu criei no Sanobre Pra pé rapado de raqueiro Eu não criei no Sanobre Pra pé rapado de raqueiro Ele me mandou embora Eu sou ilusão Pra que peru Pra tudo Tudo pode estudar E o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar A sua filha eu vou levar Diego Cedeza O morado de limoeiro Cabeça, pancadão Toma, forrozeiro, licor Eu sou Fai, eu sou de saúde da vida Eu sou vaqueiro raiboso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro raiboso Sou vaqueiro sonhador E sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Meu papão, seu cavalo Está de pé casado De tanto correr no mar Eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o bolso foi Quando abriu a porteira O mapa ele entrou Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E disse a minha filha Só casse com o engenheiro Meu filho em moça não A terra amada me bateu Eu não criei moça nobre A terra amada de raqueiro Ele me mandou embora Eu estou indo já Sou vaqueiro, sou batu Eu pude estucar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar A Renão Roberto Filho Quem é vida meia? Davi do garçom de porquilha Bora o farme de pós-bebinas Que é senhor, Elite Story Boni Martins Paredinha, pai e filho De olho a tração de almofala Bora mais uma Forró de fronte, forró de fronte Eu sou Elite Story Lava jato do Patrick Abrão se deu Olha que a gente não deu certo Já não aguentava mais Esse brincar e separar Vai e volta Desse entra e sai Toda hora Mano e pó Tem que chorar Eita que saudade Do meu tempo Que eu vivi em paz Tá tudo capado Presta de frente Adeus pra liberdade Adeus pra mim Esse eu separei Olha que acabei de novo Vindade solteira É mais jojoso Separei, voltei E acabei de novo Vindade solteira É mais jojoso Separei, voltei Olha que toque, 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 toque Eu separei, voltei E acabei de novo Vindade solteira É mais jojoso É pra toque, 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 toque É mais jojoso 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 Olha que a gente não deu certo Já não aguentava mais Esse brincar e separar Vai e volta Desse entra e sai Toda hora Mano e pó Tem que chorar Eita que saudade Do meu tempo Que eu vivi em paz Tá tudo capado Pressão de frente Adeus pra liberdade Adeus pra mim Minha ex eu separei Olha que acabei de novo Vindade solteira É mais jojoso Separei, voltei E acabei de novo Vindade solteira É mais jojoso Separei, voltei Acabei de novo Vindade solteira É mais jojoso Separei Olha que acabei de novo Vindade solteira É mais jojoso Meu parceiro Iago Farra, ora meu parceiro Cristian Farra Inovação celulares, a melhor de bala dos ferros Meu parceiro Danisson, meu parceiro Alex Viracopo LL Paredão, Paredão Zeus E tudo o que eu queria agora era de seu abraço Que tá no seu colo me prendendo o laço Pico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo o que eu queria agora era provar teu beijo E você de volta mata meu desejo E vontade louca, juro que não estou aguentando E vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sempre te pergunte mais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Tudo o que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta mata meu desejo E vontade louca, juro que não estou aguentando Tudo o que eu queria agora era de seu abraço Deitar no seu colo me prendendo o laço Pico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando E vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida só tem graça com a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sempre te pergunte mais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Não vou deixar você sozinha Forró de fronte, forró de fronte No som dos paredões É pra tocar no paredão bonito No paredão tirão Me desculpe ver aqui nesse jeito Me perdoe o traje de malanqueiro Pentei camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Jamais faz três dias que eu não mudirei Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desampar da ousadia Essa menina é o desenho do céu Olha toda E deixa, e deixa, e deixou namorar a sua filha Vai me desampar da ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus tentou e jogou fora o piscão É pra tocar no paredão bonito Me desampar da ousadia Meu parceiro é moral O homem é bom Ele diz tori M&M multimarca Me desculpe ver aqui nesse jeito Me perdoe o traje de malanqueiro E camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não mudirei Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desampar da ousadia Essa menina é o desenho do céu Olha dona E deixa, e deixa, e deixou namorar a sua filha Vai me desampar da ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus tentou e jogou fora o piscão Meu parceiro Gui Cachorrão Meu parceiro Robe Divulgações Equipe Igual de Aço Marcelo Divulgações Meu parceiro Deu Me Divulgações Bota meu parceiro João Filho de Aurora O homem é bom Dona Maria Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desampar da ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus tentou e jogou fora o céu Quem tem amigo por na ponte aí também grite Ele tem chifre Ele tem chifre Ele sabe que tem mais só quem nunca admita Ele tem chifre Ele tem chifre E ontem meu amigo Chegou pra mim desabafando A saca namorada O mundo já tá pulando Mas que não sei saber Quem está é quem confia A cidade sabendo Só ele quem não sabia Galera tira onda Fazendo sinal com ele Diz que não veio por na ponte aí também grite Ele tem chifre Ele tem chifre Ele sabe que tem mais só quem nunca admita Ele tem chifre Ele tem chifre Quem tem amigo por na ponte aí também grite E ele tem chifre Ele tem chifre Ele sabe que tem mais só quem nunca admita Ele tem chifre Ele tem chifre Ele tem chifre China Cedês Arnaldo Cedês O paredão bem disperso Caminhão de ouro Aredão Nerviê E ontem meu amigo Pegou pra mim desabafando a saca namorada O cacabula A cidade sabendo A cidade sabendo A cidade sabendo Só ele quem não sabia Galera tira onda Fazendo sinal com ele Diz que não veio por na última a saber Galera tira onda Fazendo sinal com ele Diz que não veio por na última a saber Quem tem amigo por na ponte aí também grite Ele tem chifre Ele tem chifre Ele tem chifre Ele sabe que tem mais só quem nunca admite Ele tem chifre 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 Vamos ao meu amigo França de Vidações Fagre de Força e Vidações Wainer Cedês Daniel Cedês Cabeça pancadão Flex Cedês Inovação de Pau dos Ferros Lucas do Jogo Moral de Iracema O Forroção Chip Cabeleiro MM Multimarcas O melhor Forro de fronte Forro de fronte Forro de fronte Som dos paredores Olha o Forro de fronte Daniel Lusson de Aracati O paredão de você Gosto de raquejada Nasci pra ser raqueiro Me presta de morão Com certeza Eu vou no meio De chapéu na cabeça Me bota a invocada Me chamo Luteano O top das raquejadas E sangue de vaqueiro Perdei no meu amor A catopa manda Foi que o vaqueiro chegou Na minha pegada A galera delira Eu canto uma toada Que a mulherada pira É por isso Fisque e gelo Eu tô na vaquejada O cavalo selado Me chamo Luteano Vaqueiro apaixonado A arenia sem noção Os paredores de aço de Iracema Sônia Vindigal Eu canto uma toada Eu tô no meio Eu tô no meio Carçombinha Mas tem sobre cerveja O uísque e gelo Eu tô na vaquejada O cavalo selado Me chamo Luteano Vaqueiro apaixonado Vou de certeza Renato Mix Olho Farrado em fronte a ele Dias divulgações Dias Riquelme O José Lipe O Pio do Palio O Forro Aze Joleto Paredão Cezinha Paredão Roberto Filho Paredão DL Pinheiro Lá de pé na branca Bora mais uma Meu parceiro Jean Barros Jota Pemosos Olha Vindigal Alcãs com gel O moral vira a cena Chegou no churrasco Chega o cabineleiro Eu gosto Das suas mãos atrevidas Desceu olhar mau gosto Se as frases provocantes Desse jogo com o pacotô Você é um defeito Eu gosto de desligar Rápido sei que você É essa cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro parto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Me crico de mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Da conta da loucura Hoje o desejo Quem vai levar a culpa Cabelo alançado Tempo me misturado Meus olhos vaciando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Da conta da loucura Hoje o desejo Quem vai levar a culpa Cabelo alançado Tempo me misturado Meus olhos vaciando No teu corpo todo O coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você O coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você DJ DJ O coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você O coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você O coração R.C. Sol de Aralhozes Meu parceiro Pinho, sem juiz de Tupoia Baredão do Gás, Baredão do Cumpade Caminhão do Galinha Baredão do Ari Júnior Marcos do Agala de Tris e dela do Vale Já tem produtos de Arame E vem um do forró de frota Ela e Arame do Maranhão Forró de frota, forró de frota O som dos Baredão O repétero mais dançante do Brasil Também sabe falar de amor Para Valter Costa Sônia Vindigal Representante exclusivo do Maranhão Leonardo Vindigal Curtiu do Maranhão Leandro Calmações Isaías de Brésio Ora, o Zé Faris, meu prefeito Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Pra gente estar aqui na hora Você desfaz as balas A letra volta pro lugar Limpe esse roxo Engole o choro E apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é ser mar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Que você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo nessa briga Com mais amor e menos roupas Renato Mix é o nome dele Renato Mix é o nome dele Ele é o nome da 13 entretenimento Isaías Ceres Carlos Aristides A área é dia sem noção Minha prefeita do Ciana de Sato Milo Maranhão Júnior Ramos Me leva a empreendimentos Jota Batista de Itapécuro Quer vim ser mestre Araíos R6 Valha pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Valha pra que você se desvisteiro Tá em saque na hora Você desfaz as balas E tu não volta a pulgar Limpa esse rosto Embora o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que ajeita é a chama Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo essa briga boa Com mais amor e menos roupas Depósito e bebida F3 Que amarra o J.B.Lot E excelência o agripeiro Equipa o coração Raí da mídia, na vinha de divulgações E o Sousa, publicações Revinha de divulgações Cezinho e divulgações Cabalé dos Maredões É show Equipa o chefe de Marela Nova